Pai do Senhor meus amores, deixa eu te falar uma coisa, mulheres aqui do meu Instagram, do meu Face, da minha página, do meu canal Deixa eu falar algo aqui pra você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo Sejam felizes com você mesma, tá? Não dependam de alguém pra que vocês venham ser felizes Tenham amor próprio, se arrumem, cuidem da sua casa, cuidem do seu corpo, do seu cabelo, cuidem da sua aparência Cuidem de seus filhos, cuidem de sua família, independente de alguém estar do seu lado ou não Porque hoje em dia nós vemos muitas mulheres com a falta do amor próprio E o amor próprio ele é saudável, o amor próprio ele é saúde, o amor próprio ele é vida Então Deus me trouxe aqui pra te dar uma alerta Coloca você em primeiro lugar, abaixo de Deus Coloca os seus planos, os seus projetos em ação, em prática, se levanta Sai um pouco dessa cadeira, desse sofá, dessa cama Sai um pouco da zona de conforto Para de ficar esperando alguém chegar na tua vida ou alguém voltar pra tua vida Pra você ser feliz Deus me trouxe aqui pra eu te dizer Tenha amor próprio A partir do momento que você colocar uma pitada de amor próprio dentro de você A sua vida toda vai mudar É por isso que esses anos todos a sua vida foi um lixo A sua vida foi uma merda É por falta de amor próprio Para de ficar correndo atrás de quem não te dá atenção Para de ficar correndo atrás de quem não te quer, de quem não te ama, de quem não te valoriza E procura colocar Deus à frente de tudo Coloca você em primeiro lugar, abaixo de Deus E tenha amor próprio Eu sei que a situação aí não tá nada fácil, mulher Mas se você se levantar Se você pedir forças aos céus Deus ele vai te ajudar Mas colabora Primeiro toma uma atitude, se levanta Deixa que o resto Deus faz E não se esqueça Amor próprio vai mudar toda a situação Deus te abençoe